Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! do Eulinks. E bem, galera, hoje é mais um vídeo, dia de cheios aí, com muitos vídeos no canal aí, espero que vocês estejam gostando. Espero também que estejam assistindo todos no tempo de vocês, tá? Não se sintam obrigados a assistir, o que não interessar e o que vocês não precisam assistir necessariamente agora. Hoje vamos farmar o Kralhogan, né? Hoje não, agora vamos farmar o Kralhogan. Na pressionagem tem um arquétipo de Blackwing, que é um arquétipo que já foi um meta absurdo no TCG, então a tendência é que seria muito forte no Eulinks. Porém, meus amigos, porém... A Colami mandou, tipo assim, a escória do Blackwing, tá? A escória, a escória, a escória. Só um mochão pra vocês, tá? Mas enfim, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se não for inscrito, ainda mais aí com essa leva aí de 5DS. Voltou a jogar agora? Começou a jogar agora? Inscreve, velho. Se inscreve aí, tem vídeo todo dia no canal 10 horas, exceção nesse momento de lançamento aí que a gente tá entupindo o canal de unir, que é pra vocês verem logo, porque é a época que a gente tem que trabalhar mais do que um vídeo por dia. Então, vamos pro vídeo. Ok, galera, já estamos aqui com o Kralhogan na tela, que é esse rapaz de cabelo laranja e cheio de marca na cara. E uma curiosidade, um pequeno spoiler do anime. Essas marcas nas caras é tipo tatuagem de presidiário, tá? Todos eles que têm esse amarelo no rosto é porque em algum momento foram presos e essa é a marca que eles fazem, que eles passarem uma espécie de vergonha e terem uma identificação, que eles passam um scan nisso e pegam. E o Kralhogan tem na cara inteira isso, né? Então, maluco é bravo. E, fazendo referência a isso, você, pra liberar o rapaz, você tem que enfrentar esse bot aqui, a Segurança do Setor, que é um PM, basicamente. Tem que encontrar o PM aqui e você tem que fazer um duelo e conseguir com ele uma avaliação de 5 mil pontos ou mais. O que é avaliação, né? Aqueles baúzinhos que você dropa no final, você tem que conseguir. Nossa, mas contra o bot? Sim. E tem que ser contra ele especificamente. Coisas que você pode usar pra ajudar. Tem esses itens aqui, tá ligado? Tem um aqui que dá um, ó, dá um intensificador de resultados, tá vendo? Você pode gastar um. Isso já ajuda, entendeu? Eu não usei. Você deve estar pensando, nossa, Renan, deve ser difícil. Sim, eu tive que fazer três vezes, tá? Porque eu dei muito azar. Mas, antes de mais nada, tem uma galera que confunde ele com outro bot. O outro bot não tá aqui, mas eu vou pedir pro Tio Tago colocar o print dele na tela, beleza? E esse outro bot é muito parecido com ele, porque o cara também usa capacete, mas não é ele. Você tem que enfrentar o PM. O outro é, sei lá o que, Galante, o nome. Não é aqui. O deck que eu usei foi esse aqui. É um deck super simples, que eu acho que muitos de vocês devem ter de full height. Eu só coloquei uma cópia do Slifer nele. Como assim? O Slifer ganha mil de ataque pra cada carta na minha mão. Então, eu fui controlando o duelo e enchendo a minha mão. Em determinado momento, eu botei o Slifer, tributei os três monstros e passei por cima do oponente, né? Até é bom usar essa carta aqui pra você fazer uma invocação extra depois de você botar o Slifer. Aí você consegue encher o campo e botar, por exemplo, sei lá, um Dina pra passar por cima de um bicho que o cara ficou lá no campo dele, tá ligado? Porque aí quando tu invoca um monstro divino aqui, uma besta divina aqui, você faz mais pontos. E ele vai ficar com 5 mil de dano também no final. Então vai ajudar bastante, vai tornar a coisa bem fácil, tá? Eu nem usei skill, tá vendo? Nem usei skill. Até porque a Akiza aqui com quem eu montei o deck só tem equilíbrio e essa skill bosta aqui que eles empurraram pra todo mundo. Mas enfim, já aprenderam como é que desbloqueia ele. O PM aqui, não confunda com outro cara. Vamos dar uma olhada nos level up dele? O level up do Crow é bem merda, tá? Ele, na verdade, é o pior dos três aqui. O Yusei tem uma carta boa no level 30 e a Akiza tem um monstro tuner legal que ela pode catar ali, que é um monstro tuner da hora. Ele ganha um tuner aqui também, que é o regulador em português, que é esse Asa Negra Jin, a Sombra da Chuva. Ele tem um efeito nem um pouco legal. Os monstros tuner bons são aqueles que trazem alguém do cemitério pro campo ou da mão pro campo. Porque esses vão fazer você fazer o sincro. Esses sincro que não tem muito bem esse efeito não são tão legais assim. Eu posso estar falando merda, tá? Mas eu tô generalizando bem por alto, tá ligado? Porque quando você quer botar um regulador no campo, você quer fazer a invocação sincro. O melhor sincro que tem é aquele que puxa um bicho pro campo, tá ligado? Junto com ele, seja no cemitério da mão e deve ter até casos do deck também. Mas enfim, ele dá esse regulador aqui, que não é muito legal. Ele dá umas traps também exclusivas aqui. E também essa aqui invoca um bicho se você tomar dano de efeito. Essa outra aqui invoca uns tokens. E é só isso mesmo. Ele ganha... As outras cartas que ele ganha aqui são todas as cartas do próprio drop dele, cara. Ele quer um dos personagens mais esperados, assim, pra ter os drops bem da hora. Ele é a que tem o drop bem ruim. Eu farmei bastante ele, né? Tô aqui, tem cartas aqui dele que eu já peguei cinco, tá vendo? Ele é bem chato de farmar. Já adianto pra vocês. E o drop dele é bem ruim. Eu só vou citar uma carta ou duas aqui. A primeira é Asa Negra, Elfin ou Cor. Que, na realidade, os Asas Negras, que são os Blackwing, essa carta pode vir a ter alguma relevância no começo, entendeu? Antes de vir os outros Blackwing, você pode querer usar ele. Porque ele é seis estrelas. Ele pode ser invocado por invocação normal se você tiver algum Blackwing no campo. Então, se você tiver um Thunder Level 2 no campo, você já consegue fazer o Blackwing Dragon aqui dele lá, que eu esqueci o nome aqui, né? O símbolo dele bolado. Uma outra trap aqui. Essa trap é boa? Essa trap aqui você pode tributar um monstro pra passar o ataque dele pra outro. Uma situação interessante aqui, né? Também. Mas só isso. E também tem esse cara aqui que é muito bom, do Ed Cor. Você precisa de 50 deles no seu deck de Blackwing. Mas, enfim. Chega de enrolação. Vou mostrar o deck que eu tô usando pra farmar ele. E é um deck muito bom. E eu demorei bastante tempo pra poder ajeitar ele. E vocês têm que prestar bastante atenção, porque ele é pouco cirúrgico. Esse aqui é o deck de farm. Eu tentei botar ele em uma versão mais acessível possível pra qualquer jogador, beleza? Por mais que você veja aqui que tem o fragmento da ganância, que eu sei que é uma carta que nem todo mundo tem três cópias. Eu mesmo só fui ter três cópias depois que eu fiquei bastante burguês no jogo. Ela é uma carta de compra, galera. Quando você vê cartas de compra, você tem que sempre pensar qual é a função daquela carta naquele deck. A função do fragmento da ganância é comprar cartas. Eu não tenho fragmento da ganância. O que eu coloco no lugar? Uma carta que compra cartas. Ou alguma jogada pra comprar cartas, beleza? Esse deck é o Conchão do Labirinto, né, mano? É a melhor habilidade pra você farmar. Por que ela é melhor? Porque você coloca um tijolo, literalmente, no campo. O cara, às vezes, muitas vezes, ele não tem jogadas pra passar daquilo rapidamente. Então você atrasa a vida dele com o Conchão do Labirinto. É o caso do Crow. Porque o deck dele é rápido. Ele bota os bichos dele fortes e rápidos. Porém, pra ele passar por cima da buralha é um pouco complicado. Ele precisa de uma trap, precisa de outras coisas. Ele tem algumas cartas que a gente tem que tomar cuidado, tá? A primeira é Icarus Attack. É uma carta que, geralmente, geralmente, ele só ativa ela no último turno, né? Pelo menos até onde eu testei, ele só ativou ela no último turno, beleza? A Icarus Attack é uma carta que ele tributa um Blackwing dele pra destruir duas cartas no campo. Duas cartas dentro do campo dele, no seu campo, enfim. Ele pode querer usar isso aqui pra passar por cima da muralha em algum momento. Mas, na verdade, ele só usa isso aqui no final. Porque a muralha, a máquina entende que é uma parede ali. É um bagulho que não é ameaçador. Então ela não gasta recurso pra passar por cima da muralha. Ela fica meio que esperando ou, enfim, ela é meio burra, né? Você dá uma bugada no computador. Uma outra carta dele que você tem que tomar cuidado é o próprio monstro, o R, que ele dropa. Que é o Elf, porque quando ele é invocado pra brincação normal, ele muda a posição de batalha de um bicho no campo. Então ele pode botar a muralha em ataque. Mas pra isso tem algumas cartas que eu já já vou mostrar. O próprio Blackwing de Dragon, que é o sincro assinatura dele. Parece um urubu flamenguista. Ele tem um efeito que é um pouco chato, que ele acaba ficando imune a danos de efeito. Mas existe também uma forma muito fácil de contornar, que eu descobri. Que quando eu descobri, o deck ficou muito liso, cara. Ficou absurdo de liso. E a última carta dele que pode ser um incômodo, mas não é um incômodo de fato, é o Delta Crow Anti-Reverse. Que é uma carta que ele destrói cartas suas mágicas setadas, né? Então as suas cartas de compras, às vezes, podem ir pro saco, beleza? Então vamos lá. Você vai invocar o Conchor do Labirinto e você tem inúmeras cartas pra comprar cartas do deck. Tem o Fragment da Ganança, que eu já falei. Tem o Legado de Atagaratsu, que eu coloquei uma cópia só porque ele é prismático, pra garantir aquele pontinho. Tem a boa gestão caseira dos Goblins. Lembrando, boa gestão caseira dos Goblins ou é três cópias ou é nenhuma cópia, beleza? Ela só funciona bem em três cópias. Jarra da Ganança é uma ótima carta também pra você comprar cartas também. Essas são as cartas de compra, beleza? Temos aqui uma, duas, três, quatro. São as melhores cartas de compra do jogo, beleza? Pra fazer a Muralha do Labirinto sobreviver ao efeito do Elfo, você tem aqui a Força de Hino. Que é uma carta que faz com que seus monstros, tipo rocha ou máquina, fiquem imunes a efeitos de monstros do oponente. Então no momento que ele ativar o efeito dele pra mudar a posição da Muralha, você usa a Força Hino. Ele tem dois desse bicho no deck, tá? Então a chance dele abrir, usar essa carta no segundo, terceiro turno é bem alta. Então por isso que além dessas três Forças Hino aqui, eu coloquei uma Maldição de Anubis. Poderia ser inúmeras cartas, poderia ser um Sol do Deserto, por exemplo, qualquer carta que protegesse seu monstro. Até, sei lá, um super impulso ajudaria também, né? Que os monstros deles são todos de trevas. Mas a Maldição de Anubis é uma opção free to play, né, cara? É level up do Odium, que é um ótimo personagem pra você, o Padre, graças de passagem. Fora que com um deck de Amazônia em alto, tem muita gente jogando com ele. E tem mais uma coisa, lembra da Trap que eu falei que destrói monstros? Então, você vai precisar ter uma única cópia do meu corpo como escudo, que é uma carta de magia rápida. E no último turno, quando você começar a fazer seu combo, ele vai tentar impedir. No momento que ele tentar impedir, você vai ativar essa carta, pagar 1.500 pontos de vida e vai negar a ativação da Trap dele e vai salvar suas cartas. Então o meu corpo, meu escudo é uma cópia só apenas nesse deck. Ela é bem cirúrgica. E outra carta que tá extremamente cirúrgica aqui é o Alector. É uma carta aí do lado pack do Fuhair, eu acredito que 80% de vocês devem ter aberto e montado esse deck. E quase todos esses 80% devem ter pegado pelo menos uma cópia do Alector, que é o que a gente precisa aqui. Ele tem um efeito legal que ele pode se invocar sozinho no campo, se o oponente tiver dois ou mais monstros do mesmo atributo. E todos os monstros do Crow são de trevas. Então ele se invoca fácil assim. E ele tem um efeito muito bom, que ele uma vez por tudo pode alvejar um card com a face para cima do campo. E neutraliza os efeitos dele. Você vai usar isso aqui para neutralizar o efeito do Black Winged Dragon, né? É Black Winged Dragon mesmo? É Black Winged Dragon, na verdade. Você vai usar isso aqui para negar. Porque aí negando os efeitos do Black Winged Dragon, você consegue usar o raio do vassalo para dar dano de efeito e fazer bastante pontos contra esse cara. Temos também ataque unido aqui, né? Que a gente não precisa explicar. Vocês já conhecem o funcionamento, né? Tem que dar algo no vassalo. E temos também espada e escudo, né, cara? Que você tem que usar somente com a muralha em campo, tá? Não vai botar o Alector e depois ativar essa carta. Tem que ser somente quando a muralha estiver no campo. E creio que eu já falei das demais cartas aqui. O resto é tudo compra mesmo e proteção. E vamos mostrar o replay agora. Esse replay, se não me engano, aqui as coisas deram também um pouquinho errada. Então é um replay maneiro de mostrar. Tipo, ó, se isso acontecer, você faz isso. Se isso não acontecer, você faz isso, entendeu? Que esse deck é rápido, né? Porque tem muita carta de compra, como você pode ver. Então você muitas vezes não vai precisar ativar um monte de coisa, né? A gente começou em segunda aqui, né? Devolvi os dois ataques unidos. Coloquei no campo. E já setei essas três cartas aqui que eu vou usar as três em breve, né? Ó. Comprei uma carta. Ele já invocou. Ele já vai fazer um sincro aqui. Comprei mais carta aqui. Comprei não, né? No caso, essa aqui só substitui, né? Ele faz o sincro dele aqui. Que sincro é esse que eu esqueci? Ele tem vários sincros, né? Ah, ele já fez o Asa Negro, acho que é o Flamenguista. Tá? Vamos aproveitar e ver a animação aí. Ó o Urubu Flamenguista aí, ó. O Cidadão do Flamengo pira com esse cara aí, ó. A animação dele é da hora. Ah, se você tem Flamenguista, eu tenho que montar esse deck desse cara aí, cara. Isso aí, ó. Flamenguista total. Enfim. Tá aqui. Ó. Comprando carta ainda, tá vendo? Ativando. Ativando as cartas aqui de compra, beleza. Ele já tá com essa carta aqui. Essa carta vai dar trabalho, né? Passa a turno. Aumenta aqui o contador, né? Passa. Essa carta aqui, sem problema. Ele só acelerar. Aqui, ó. Ele invocou aquele bicho, tá vendo? O Elf. Botou em modo de ataque. A gente usou maldição de Anubis. Todo mundo em defesa. A muralha vai pra modo de ataque. Se tivesse essa carta aqui no campo, a muralha nem teria mudado de posição. Aqui, ela continuaria em defesa. Seria isso que teria acontecido. Mas eu mostrei. Mas foi engraçado que exatamente com a maldição de Anubis que funcionou. Ativando cartas de compra aqui também, né? Botando mais cartas de compra aqui. Ele botou os bichos dele em modo de ataque. A gente vai comprando cartas e devolvendo. Aqui eu cometi um pequeno misplayzinho. Porque eu deixei duas forças e umas setadas. Não era legal fazer isso. Acabei ocupando espaço de cartas de compra. Mas sem problema. A gente vai descartando aqui. Vamos farmar ele no turno 16. É. No turno 16 a gente farmou ele aqui. Easy, easy. Ó. Espada e escudo. Botou a muralha em ataque. Invocou o Alektor. Dá alvo no... Dragão de Asas Negras. Acho que aí agora você consegue causar dano com o Vassal. Senão você vai atacar e não vai causar dano. Não precisa de passagem secreta que ele sempre larga uns bichos aqui com as defesas bem baixas. Tá vendo? 1200. 1200. 1200. No caso era defesa, né? Porque inverteu. Então não precisa se preocupar não, tá? Ó. Dois ataques unidos aqui. Sobrou carta pra caramba na mão. Aqui no caso, nesse replay, ele não ativou a trap, né? A trap devia estar no deck dele. Provavelmente no deck dele ainda. Mas como essa carta aqui tá na sua mão e ela é magia rápida, se ele ativasse a trap aqui, você já invocava ela. Então tem que ter um slot aqui enquanto você tá brincando aqui de fazer as coisas. Tem que ter um slot vazio pro farm prosseguir dar certo. Por isso que eu falei. Esse farm é muito eficaz, só que é bem cirúrgico. Tem que jogar direitinho. Qualquer coisa, assiste o replay de novo aqui pra gente dar mais visualização pro canal. Aí, essa cara de bunda dele quando foi, quando é farmada. Bem, galera, esse é mais um vídeo de hoje, tá? Tá bem cansativo os últimos dias aí. Eu tô indo dormir agora, porque eu tô gravando isso aqui no dia anterior do que você tá vendo. Eu espero que você tenha gostado, tá? Deixa o like, cara. É sempre importante pra gente entender que o nosso trabalho tá sendo valorizado. É só a forma de falar. Renan, continua. Renan, tá maneiro pra caramba. Renan, show. Deixa o like pra deixar show, beleza? E é isso, então. Infelizmente, o Kroll não é um personagem tão legal de se farmar, porque não tem drops tão relevantes, tá? Só se vier alguma coisa de Blackwing lá na frente. Se a gente precisar de uma ou duas cartas dele, mas vai ser bem improvável que essas cartas de que você tomam aqui são ruins. Mas eu vou acabar farmando todos eles, porque eu tenho muita chave, preciso gastar e tudo mais. E bom que eu drogo um pouquinho de gema também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deve ter outros vídeos aqui na tela também. Vai lá na página do canal lá, acessa lá o canal, que você vai ver os outros farms já. Antes desse, já saiu do Yusei e da Akiza. E ainda hoje, se não me engano, saia do Léo e acho que o da Luna fica pra amanhã, beleza? É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Fui.